Não se deve confundir a instituição, Polícia Nacional, com atos errantes ou contra-legem. A estes todos devemos respeito. Senhor Presidente, o que muito me preocupa é a tentativa de banalização das forças da Ordem Pública ou da Segurança da Polícia Nacional. Não devemos permitir que cidadãos queiram afrontar, ultrajar ou humilhar a Polícia ou o agente da Polícia Nacional. Temos que disciplinar, como em qualquer sociedade civilizada, educar os cidadãos a respeitarem a Polícia Nacional ou os senhores agentes, independentemente da hierarquia. Porque, numa democracia, quando não se respeita a Polícia Nacional, é o Estado de Direito que corre risco. Porque a Polícia é a primeira instituição que vai, está, acompanha onde ocorre o crime.